Salve, salve galera, tá entrando no ar mais um programa Radar ao vivo na sua telinha da TV, pelo sinal digital da TV ou pelo seu dispositivo móvel no nosso site tve.com.br. É só clicar na aba ao vivo e pronto, você estará conectado com a gente. Tem radar para todos os gostos e em todos os lugares. E no programa de hoje tem uma dica sobre uma websérie que vai te mostrar um novo cenário musical. Tem também nosso quadro Agenda, com eventos que acontecem entre hoje e quarta-feira. Na entrevista a gente conversa com o pessoal do bloco de carnaval, não mexe comigo que eu não ando só. E na trilha sonora da tarde tem os passofundenses da Los Marias. Vamos de som? Eu fico tentando e até paro pra pensar E nas vezes que eu penso Eu aprendo mais com os erros da vida Me torno capaz de sobreviver aqui Reclamamos de tudo o que temos que passar E esquecemos dos dias que temos pra sonhar Pessoa sem alma Não seja uma também Amarga e fria Que não gosta de ninguém Amarga e fria Que não gosta de ninguém Amarga e fria Na vida existem problemas Que temos que enfrentar Uma nuvem passageira Uma nuvem passageira Tempestades de areia Mas nada que você não possa limpar Mas nada que você não possa limpar Mas nada que você não possa limpar Ah, 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 ah Eu vivo tentando e até paro pra pensar Mas esses que eu penso, eu aprendo mais Com os erros da minha vida, que tô nunca mais De sobreviver aqui Oh, 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 oh Formado em fevereiro de 2016, o grupo Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só É um bloco de carnaval independente, formado e totalmente gerido por mulheres No próximo sábado, as meninas vão fazer sua terceira saída oficial pra rua Pra falar mais a respeito, estão aqui conosco duas integrantes do bloco, a Laura Galli e a Elisa Delfino Tudo bem, meninas? Olá, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindas ao Radar Contem pra nós como surgiu o bloco? Com qual proposta? Bom, o Não Mexe, ele surgiu em fevereiro de 2016 Um grupo de mulheres que já tocavam em outros blocos da cidade Perceberam que faltava algum espaço assim Pra as mulheres não só tocar, porque já faziam parte desses espaços Mas também pra comandar, pra gerir os blocos, né? Então surgiu como uma ideia de uma batucada Acabou crescendo, um monte de outras mulheres resolveram somar E hoje em dia nós somos 80, mais ou menos E, enfim, surgiu como uma batucada e acabou virando um grupo, um bloco de carnaval Bacana, e a saída desse ano está contando então com um processo de financiamento coletivo e tal Como é que vai funcionar? O que envolve a produção, então? O que envolve esse financiamento? Então, a gente está fazendo a vaquinha online, né? No ano passado a gente teve o fundo de apoio à cultura, né? Do Rio Grande do Sul Então a gente conseguiu fazer, pensar um projeto pra desenvolver ao longo do ano, né? E aí, esse fundo de apoio à cultura também apoiou a nossa saída oficial, né? Foi assim que a gente conseguiu colocar o bloco na rua no ano passado E esse ano a gente está sem esse projeto Então a gente está colocando com a ajuda do público, né? Que é legal colocar o bloco na rua Então a gente tem a vaquinha online pra acessar A gente entra nas nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, não mexe comigo que E o nosso Facebook também, não mexe comigo que eu não ando só Lá tem todas as informações de como as pessoas podem ajudar no nosso financiamento coletivo Bacana! E até quando dá pra apoiar esse financiamento? Até quarta-feira agora, dia 10, né? É o final, então agora a gente está entrando na reta final Então as pessoas que quiserem apoiar podem entrar em contato E caso não consigam doar pela vaquinha Podem entrar em contato com a gente pelas redes, né? Que aí conseguem doar de outra forma E junto com o financiamento vocês lançaram um documentário, né? É, o documentário ele fez parte desse projeto do FAC Que a gente ganhou ano passado Que foi, enfim, foi junto com a saída do ano passado A gente produziu esse documentário com imagens antigas Lá de 2016, 2017 Contando um pouco da história de como surgiu o bloco E de como ele se organiza E de todas as mulheres que participam E de todas as mulheres que participam Foi produzido pelas gurias da Mostra Elas na Tela Importante dizer Claro, e onde é que o pessoal encontra esse documentário pra assistir? Ele está no nosso Facebook também E no YouTube, talvez, acho que sim Só buscar por documentário Não Mexe Comigo É, Não Mexe Comigo que eu não ando só Tá, bacana E a saída, então, no sábado, dia 13 de abril Parte da onde e a partir de que horas pro pessoal de casa? É na Rótula das Cuias Que a gente apelidou carinhosamente de Rótula das Tetas Um lugar simbólico pra nós Que foi o mesmo lugar onde a gente saiu das outras duas vezes, né? E às 14 horas a concentração ali E vai pela Orla Bacana, então, muito obrigada pela entrevista, meninas Boa sorte aí com o financiamento A gente aqui no Radar vai pra um rápido intervalo Já voltamos Certo dia na cidade em que eu nasci Eu percebi Eu percebi que tinha algo fora do normal Incomodado com algumas coisas inúteis demais pra se viver Eu não sabia ao certo o que fazer Eu andei por aí Procurando uma estrada Um caminho qualquer Que me leve a nada Meu polegar solidário Me entre dando uma carona Apontando pro norte Que me leva a lugar negrum Eu caminhei sozinho Eu andei por aí Procurando uma estrada Um caminho qualquer Que me leve a nada Que me leve a nada Que me leve a nada Eu andei por aí Eu andei por aí Não sei se vou voltar pra casa Nesse dia Nesse dia em tantos graus Onde o suor escorre pelo meu rosto Onde o suor escorre pelo meu rosto Larará 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 Tá aí, Lôs Marias Abrindo o segundo bloco do Radar de hoje Contem pra nós como é que surgiu a banda Basicamente eu e o Sérgio A gente é colega A gente foi colega de orquestra muito tempo atrás E com isso a gente sempre quis ter uma banda de rock autoral E a gente encontrou o Milton E logo depois o Eliezer e o Vini que toca teclado E a gente seguiu nessa proposta Sempre de fazer música autoral Pecinhas que foram se encaixando A vida nos uniu E o nome veio da onde? É uma bela história, uma longa história Acho que a gente precisaria de mais uns dois ou três programas pra contar Mas tem a ver com as estrelas Com as três Marias, como eram só as três Depois foi aumentando, é meio difícil ficar só três Marias Certo E o que vocês gostam de ouvir? O que vocês ouvem e que ajuda a inspirar vocês a compor? Mutantes, muita música brasileira A gente é bem adepto dessa bandeira Da música brasileira Mas também das influências tradicionais do rock Beatles, Stones Que não tem como não ter essas referências Claro, pois é, difícil né E vocês lançaram dois singles Que estão antecedendo um EP Você já tem previsão de lançamento do EP? Sim, o primeiro EP sai pelo... Todos os nossos lançamentos foram lançamentos do selo 180, né? Fonográfico E então agora, antes do final do primeiro semestre A gente lança um EP E tem mais um programado já pra o final do ano Consequentemente, o primeiro disco fica pro ano que vem No primeiro semestre, no início do ano Já tem material pra gravar um disco então? Sim, já estamos trabalhando nisso É, na verdade a gente vai lançar esses dois EP's E no próximo ano já tem a data marcada pro primeiro disco Mesmo tendo tantos lançamentos Vai ter um primeiro disco oficial da banda, assim E vocês pretendem lançar isso de maneira física? Ou só nos streamings? Os streamings tem funcionado melhor Pela maneira que a gente vem trabalhando Com o selo, principalmente A gente tem visto que é mais eficiente Trabalhar dessa maneira com lançamento em plataformas digitais Mas, obviamente, quando sair os dois EP's E sair o disco A gente vai ir trabalhando em materiais físicos também, né? Mas a nossa ideia é ir trabalhando os materiais de streaming Pois o Spotify, todas as plataformas, né? Eles têm dado um retorno muito bacana pra gente De uma maneira que Que não só aqui, né? O nosso som Não só quem comprar o CD vai ouvir Mas, ah, pessoal O nosso último single era mais escutado em Portugal do que aqui Então, isso abre portas também, né? A gente consegue ter essa base Essa visão, né? Olhar ali e ver onde que a gente pode pular Pra ver onde o pessoal quer nos ouvir, né? Claro E videoclipes, vocês pensam em trabalhar também? Os nossos últimos lançamentos todos tiveram videoclipes O último, até Que tá concorrendo ao Cine Serra As votações vão até dia 13, se eu não me engano Que é o clipe da Não Vá Pelo último, pelo último Desculpa, não sou meio Que é em parceria com o Selo 180 Que faz nossos lançamentos E também com a Tambor Que é o Douglas Padua lá Que nos ajudou um monte Tá concorrendo, votem lá Bacana E, bom, vocês estão de passo fundo, né? Como é que vocês veem a cena musical no interior De uma maneira geral Mas lá em passo fundo É, eu acho que é Um trabalho contínuo, né? Pras casas e pras bandas Todos teriam que entender melhor Que a gente tem que trabalhar junto, né? Mais E as bandas têm entendido isso lá, né? Enfim, e até a gente receber o convite agora pra tocar Eu já vou até deixar o recadinho Quinta-feira a gente vai estar tocando com o Murilo Sá E grande elenco No gravador Pub Que já conseguimos linkar essa vinda pro Radar Que a gente adora estar aqui Segunda vez que a gente tá aqui E daí, quinta-feira, a gente vai estar lá No gravador Pub E uma coisa muito importante em relação às bandas de passo fundo Todas as bandas, elas se ajudam Tem um evento mensal De três em três meses que acontece Que é a Toca do Ratão E todas as bandas só tocam música autoral E as empresas também Tem a Ótica Rebelato Dexed Que são empresas que apostam nas bandas de passo fundo Que tem nos ajudado E tá rolando uma troca bem legal Tem muito material novo Pessoas da capital escutem as bandas do interior Tem muita coisa legal Bom, e vocês também são ouvidos em outros lugares, né? Tô vendo aqui na agenda de vocês Tem dois shows em Santa Catarina Um em Joaçaba E o outro em Chapecó De às 12h13 E o público lá tem Lá, a aceitação lá Até a gente ficou apavorado As primeiras vezes que a gente foi Que a receptividade das pessoas de lá Foi muito bacana Então, são cidades que a gente adora voltar Lá no Bola Sete Enfim, nos bares de Chapecó Joaçaba Santa Catarina sempre nos apoiou muito Até no litoral, no verão A gente costuma ir pra lá E fazer som na rua Fazer som nos bares Porque agrega muito público de fora também Argentinos, enfim De todo o Brasil também Ficava sendo um lugar muito turístico, né? É, lugar turístico isso, exatamente Bacana E por onde mais vocês já circularam? A gente fez uma mini-tour uma vez Em São Paulo Em 2016, eu acredito E a gente ficou 15 dias lá Tocamos por alguns bares Vila Madalena, Vila Mariana Então, foi bem interessante a nossa ideia Daqui uns dias a gente Se estabelecer como moradia e casa Em São Paulo Ah, bacana Tem muitas bandas fazendo isso, né? Enfim É o caminho, né? As bandas Até a gente tem que agradecer As bandas que abriram essas portas Como o Cachorro Grande O Beto Bruno A Cachorro Grande foi uma banda Que abriu as portas Pra todo mundo Que tá em São Paulo hoje Do rock Eles que foram lá dormir No quartinho minúsculo Pra fazer acontecer o rock E não deixar morrer isso, né? Bacana E pra gente encerrar, então Os contatos de vocês Redes sociais Pra galera encontrar Redes sociais Los Marias Rock Los Marias Vai achar lá Instagram, Spotify Facebook Em tudo acha Los Marias Bacana, então Vamos seguir de mais música A gente aqui no Radar Já se despede A gente volta amanhã A partir das 6 horas da tarde E a gente fica agora Com mais de Los Marias Vivo pensando e sei que vai demorar Para esquecer totalmente de ti Uma vida nova eu quero recomeçar Depois da vida que eu vivi só pra ti E das vidas não quero mais voltar Pelos caminhos que me leva a você Meu coração não pode mais suportar Tal desprezo que depositas em mim Não vá pensar Que eu já esqueci Que todas as coisas Que fizesses a mim Não vá pensar Que eu já esqueci Que todas as coisas Que fizesses Vivo pensando e sei que vai demorar Para esquecer totalmente de ti Uma vida nova eu quero recomeçar Depois da vida que eu vivi só pra ti Queridas e vindas Não quero mais voltar Pelos caminhos que me leva a você Meu coração não pode mais suportar Tal desprezo que depositas em mim Não vá pensar Não vá pensar Que eu já esqueci De todas as coisas Que fizesses a mim Não vá pensar Que eu já esqueci De todas as coisas Que fizesses Que fizesses Que fizesses A mim A mim A minha A minha A minha Sigo pensando e sei que vai demorar Para esquecer totalmente